Vamos lá, clã. Vamos sortear algum inscrito pra ganhar depósito no csgo.net agora, usando, é claro, o cupom SORT, que dá 40% de bônus no depósito. Oi. Isso aqui acelera o processo, ó. Ó, aqui vai devagar, aqui vai rápido, ó. Vamos rápido. Pedro Lusca, Pedro Lusca, tá aí? Mano, eu vou tentar pra ele aqui, ó, uma faquinha de 200 dólares. Uma Survival Crimson Web de 190 dólares, 15% de chance e um sonho. É dele, irmão! Foi! 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 Caralho, o segundo inscrito que eu deposito e tá lá, velho! Survival de 190 dólares, irmão! 30 dólares virou 190. Pá! Esqueça absolutamente tudo. Já chegou a faquinha, ela veio veterana de guerra. Confirmar, aceitar, inventário. A faca vale 1.050 reais. Ele não tinha faca, ele não tinha faca. Ele só tinha uma AK. Tá lá, irmão. Ela não veio com float muito bom. Ela veio meio riscadinha. Tá com uma teia centralizada aqui, até que bem bonita. Tá centralizadona aqui. Mas é uma faca do caralho, irmão. Parabéns! Parabéns, irmão! O Pão Sorte no CSGO.net. 40% de bônus no seu depósito, irmão. Eu acabei de depositar na tua conta aqui usando o Pão Sorte, né? Você já tinha depositado outras vezes, só que lá em dezembro. Eu depositei nesse mês de janeiro pra você 30 dólares. Ou seja, você vai ter 30 chances de participar do sorteio das 7 facas dóplas e 7 luvas azuis. Então você vai ter 30 chances de ganhar uma faca ou uma luva nesse sorteio de aproximadamente 43 mil reais. Caralho, dois anos... Nem fudendo. Caralho! Dois anos, primeiro sorteio. Não tô nem acreditando. Valeu, Saulão. Vamos! Vamos! Se você que estiver assistindo esse vídeo no YouTube quiser participar de depósitos no CSGO.net, aqui de sorteios de depósito, vem pra Twitch, twitch.tv barra saulo, lives todos os dias, com sorteio de 500 reais no Pix todos os dias e depósito na conta de inscritos todos os dias, irmão. Mano, eu vou depositar mais 20 dólares aqui pra ele, né? Vou fazer melhor ainda, velho. Vou depositar mais 30 dólares pra ele, porque o correto era 50, eu depositei 30. Ficou faltando mais 20. Tá aqui, mano. Eu vou depositar mais 30, porque eu fui em busca de uma luva pra ele. Ele não tinha nada no inventário. Vamos lá. 42 dólares. O que que eu vou fazer aqui, Kla? Eu vou comprar... Ele já resgatou algumas coisas do passe dele aqui. Eu acho que nem vale a pena comprar o passe, velho. É, eu acho que nem vale a pena comprar o passe aqui, não. Ou vale. Ó, tem três skins pra upgrade aqui, ó. Então o que que eu vou fazer, mano? Eu vou jogar todas as skins aqui no upgrade. Ah, tamo tirando a zica, tá vendo? Caralho, salmão. Cadê aqui? Pior que tem que admitir, né? A verdade é dura, às vezes. É, velho. A verdade. Pior que não tem outra vermelhinha. Aqui, ó. Blood pressure. Mano, eu vou jogar uma vez com 5% depois a win. Confia. Longe. Agora a win. 27% e um sonho, por favor. CS GoNet faz a boa. Foi! Tá lá, irmão! 30 dólares virou a faca e mais 30 dólares virou a luva. Confia, irmão. É o kit do Mengão, hein? É o kit do Flamengo. Faca e luva preto e vermelho. Esqueça tudo, mano. 60 dólares virou quase 200. 300, velho. 60 dólares virou quase 300. Vamos! A faquinha aqui, ó. 1.056 reais. E a luvinha vai valer mais ou menos uns 500, 600 reais também, velho. Mano, ele vai sair com a cobra na mão hoje. Ele vai sair com a cobra na mão hoje, velho. Ele vai sair com a cobra na mão hoje. Ou não vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai sair com a cobra na mão, irmão. Ele vai sair com a cobra na mão, irmão. É isso. Ah lá. Faca, a luva e a cobrinha. Chegou a alpia aí, ó. Tá de... Mano, ele não tinha alpia, ó. Agora ele tem alpia também, ó. Ele tem uma alpia a teres, ó. Chegou a luvinha aqui, clã. Aceitaram a transação. Maravilha. Veio veterano de guerra também. Vale 500 reais. Então, com 30 dólares, pegamos essa faca. Com 30 dólares, a gente pegou essa alpia e essa luva. O inscrito agora tá de faca, luva e alpia em mãos. Com apenas 60 dólares depositados na conta dele, velho. 30 pra pegar a faca, mais 30 pra pegar a luva e a alpia. Do caralho. Cupom sorte. 40% de bônus. Se você depositar usando o cupom sorte, você participa do sorteio mensal de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Valor aproximado de 43 mil fucking reais. Então, deposita no csgo.net usando o cupom sorte. Vamos lá, rapaziada. Eu vou depositar agora aqui 50 dólares na conta de alguém lá no cs.fail. Falaram que os jackpot hoje estão bons. E eu vou tentar rapelar os gringos na conta de algum inscrito. Reais. Preto de novo, preto de novo, preto de novo. Todo mundo falando preto de novo, eu fui. 111 reais do preto, vem Deus, irmão. Vermelho. Perdemos 111 reais. Ah, não, véi. Tá. Agora a gente tem 272 reais aqui. Falaram que o jackpot tá bom. Vamos ver se esse jackpot tá bom mesmo, porque eu só vim aqui pra isso. 50 reais no jackpot, já joguei. O Lucas troca esse cara aqui, ó. Soltando fumaça roxa pela boca. 81% de chance de vencer. Vamos lá, clã. Agora a gente tá jogando com o saldo real. O bônus mesmo foi de beise. Valendo 176 reais. A gente tem 28% de chance. Vem pra fumacinha. Vem pra fumacinha. É da fumacinha, porra. Vamos. Rapelamos gringos já, irmão. Já estamos com 358 reais aqui de inventário.